E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja todos muito bem-vindo a mais um videozinho aqui do canal e neste vídeo irei falar o que é que eu tô achando dos kits da alquimia, cosméticos, né, profissional o que é que eu tô achando desses kits, foi um investimento bom ou foi um investimento ruim irei falar pra vocês tudo nesse vídeo, certo? Então meninas, peguei aqui uma máscara avulsa do kit caixos, caixos alquimia cosméticos ó, tá até aqui o kit, ó, muito bonito as embalagens como vocês podem ver, né só na embalagem vocês já conseguem ver a qualidade e o capricho que aquela marca teve com o produto, né então, é o seguinte gente, a alquimia tem diversas linhas, né eu, assim, eu trouxe, eu acho que foi seis kits da alquimia aqui pra loja, deixa eu contar aqui é, seis kits, né, seis linhas, cada linha eu trouxe dois kits, né eu trouxe dois do caixos, da alquimia, né eu trouxe dois do mandioca com óleo de coco, né, da alquimia também é, mamona com argã, trouxe dois kits também trouxe dois do verniz ó, dois do verniz dois do botox, ó e eu digo pra vocês se for pra vocês investir numa marca que não seja tão boa pra vocês dar, pagar um valor, assim, de investimento pra loja de vocês pagar tudo em frete, toda uma situação é muito melhor vocês comprar uns produtos de qualidade, gente às vezes eu posso dar alquimia, eu não tô ganhando nem um centavo deles pra estar divulgando eles mas como eu trabalho com vendas aqui na minha loja é algo que eu tava sempre querendo buscar algo melhor pra minha loja é, trouxe eles eles vão ser vendidos um pouquinho mais caro, sim eu não me importo se vai ficar ali um ano, dois anos, não importa eu quero que fique ali pra me vender no preço que eu quero cobrar eles até porque é o seguinte, é, um dia desse chegou uma moça aqui atrás da linha da Atroz e da Vela e da Joico e outra marca aí, eu acho que é Skart, Koffit, alguma marca assim é, essa menina tinha química no cabelo, tinha luzes, né, tinha feito um salão belíssimo ela queria uma dessas linhas eu não tinha nem essas linhas da alquimia, nem outras linhas melhores, né nem que se comparasse essas linhas que ela indicou porque a minha loja, ela vende um pouquinho de tudo vende produtos de beleza, sabonete, argila, tinta pra cabelo é, kits variados, né então, vende um pouquinho de tudo mas não chega ainda a vender um kit da Atroz o kit da Atroz é muito caro, gente pra gente vender, só o creme de penteado dele sai a 130 reais, dependendo sai muito caro pra gente revender aí, pra mim não compensa, né é, outra coisa é, eu tenho os produtos da alquimia aqui na loja eu consigo, né, eu consigo indicar pra meus clientes não que isso aqui vai fazer um milagre nos cabelos das pessoas que a Atroz também não faz nem milagre é, em relação à qualidade deixa eu continuar aqui os produtos da alquimia tem tecnologia, tem qualidade eles tanto tratam o cabelo tanto recupera tanto dá maciez, emoliência eu usando só o shampoo e condicionador o meu cabelo fica muito brilhoso muito cheiroso hidratado e eu não tô falando isso como se fosse qualquer hidrataçãozinha básica não, hidratação boa mesmo sabe aquela hidratação que o seu cabelo fica cheiroso no shampoo e no condicionador pronto, dessa maneira que eu vejo os produtos da alquimia o shampoo altamente cheiroso com tecnologia muito boa né, então essas daqui são as linhas da alquimia, né justamente deixa eu pegar aqui pra vocês pelo pelo a linha da alquimia desse óleo aqui muita gente conhece esses olhos mas acha que que não vende os kits então vende sim os kits esses são os kits que eu tô mostrando pra vocês anteriormente eu gostaria muito que voltasse os kits da alquimia é uns kits que vinham eram uns plásticozinhos tipo aquelas pomadas massageadoras pra pancada eram uns plásticozinhos que rodava a bichinha e espremia né antes era esses vídeos da alquimia não vende mais eu não sei porquê talvez eu tenho certeza que pode ter sido por conta das embalagens que muitas das vezes vaza produtos né algumas marcas confirmam isso mas eram uns produtos que vendiam muito na minha cidade antigamente esse óleo é sucesso em vendas então assim se eu chegar um cliente na minha loja Carlos eu quero um óleo muito bom pro meu cabelo um reparador de pontas eu vou indicar o que? primeiramente a alquimia porque é um produto cheiroso é um produto de qualidade esse óleo aqui gente é incrível ó ó é um óleo esse aqui no caso vem no vidro mesmo ó vem no vidro mesmo né é um óleo com esse daqui no caso ele é de argam babosa e calêndula é um kit profissional da alquimia né para cabelos danificados e tratados também então assim se eu for investir em marcas que não sai muito eu vou dar uma indicação pra vocês que eu sou sempre verdadeiro com vocês aqui é vou pegar outro reparador de pontas olha vou pegar esse e esse pronto os outros eu vendo muito bem né aqui é o da Fisede né um reparadorzinho de ponta de 30ml que vende farmácia ó vende farmácia supermercado todo lugar vende esses reparadorzinhos de ponta aqui esse aqui é um tal da Tucci Amore também é um que você encontra em mercadinho né supermercado vocês encontram ele esse óleo ele custa 11 reais aqui na loja e esse custa 8,90 eu compro esse óleo aqui mais ou menos de 4,50 aí eu tenho que vender ele no mínimo de 8,90 mas você vai ali no centro da cidade você encontra ele 5 reais aí você ganha 50 centavos em cima de uma precificação totalmente conturbada errada chamativa para as pessoas comprar os produtos das farmácias do lugar então acaba que não compensam tanto né então assim se eu dou 5 reais e pouco nesse óleo aqui eu prefiro eu prefiro dar 12 reais nesse eles custam 12 reais podem ter que comprar no atacado e tem que comprar uma quantidade alta de produtos no mínimo de 300 reais dessa distribuidora que eu achei agora que os preços delas são muito melhores então assim por que que eu vou dar 5 nesse eu posso dar 12 naquele vender aquele de 26 sendo que esse aqui eu só posso ganhar no mínimo 3 e pouco em cima dele então não compensa muito esse tipo de produto é por isso que eu estou vou ver aí vou estudar em relação ao meu o meu do CNPJ tudo certo como é que eu vou fazer porque pra me ter pra me estar pagando por mês só pra dizer que eu estou pagando e simplesmente não ter um tipo assim é um suporte do benefício total porque esses produtos daqui a gente compra eles sem CNPJ você compra na distribuidora no fornecedor no atacado então não precisa de CNPJ esses daqui não esses daqui cadê esse daqui você tem que ter um cadratinho tudo bonitinho né pra você comprar ali dependendo do que venda na sua região na sua região não na sua no seu estado né tem as empresas que fabricam diversas marcas aí assim já até vi pessoas dizendo que não é muito legal fazer isso comprar de comprar produtos na sua cidade no seu estado porque vem muito caro mas não isso daqui compensa super bem então esse aqui é o produto pegar aqui tem outro esse daqui é o produto que se vocês quiserem até mesmo trabalhar com o cabelo fazendo escovinha chapinha usando esses produtos aqui da alquimia né pode trabalhar sossegadamente tranquilo com a consciência limpa de que ele vai sim fazer um resultado vai sim hidratar o seu cabelo e fazer aquilo que ele promete aquilo que ele promete né é isso aqui é um manjarra com coco né é um kit para revitalizar é um suavizante revitalizador do cabelo isso aqui auxilia na cor e eu sempre que estou falando isso nos vídeos eles são maravilhosos porque você não vai ficar naquela baboseira de não saber explicar o que aquele produto faz porque eu tinha muitos kits aqui na loja que todos fazem hidratação a cliente chegou para mim e falou assim ah mas já tem muita hidratação eu quero nutrição para o meu cabelo e eu olhava os vídeos eu não via nada de nutrição nada nenhum produto que fazia nutrição era só hidratação hidratação eram os produtos que não explicava bem nas embalagens o que é que eles faziam então meio que estavam me deixando mais confuso ainda né eles não eles aqui dizem esse botox ele é acidificante cauterizador né ele vai fazer um tratamento com queratina né que vai selar e acidificar o cabelo para aqueles cabelos mais porosos prometendo o cabelo menos com menos frizz né eu até testei um vídeo aqui do canal esse produto depois você olha os vídeos anteriores que vocês encontram esse daqui não esse daqui é para cabelos com luzes é mechas ou cabelos tingidos né cabelos que passou por descoloração ou tinta amônia a pessoa quer usar um produto para proteger a cor do cabelo é tirando mais a porosidade fechando as cutículas e permitindo que aquele cabelo não desbote tão facilmente né então cada um faz um tipo de tratamento esse daqui é fortalece da brilha aos cabelos para cabelos quimicamente tratados é o de mamona com argã e esse de mamona com argã tanto o verniz tantos outros cada um fala o tipo de cabelo que ele serve né o de verniz diz que é para cabelos é elárticos e esborrachados então assim você já compra sabendo para que aquele produto serve isso me ajudou muito então não estou arrependido foi uma marca que eu paguei um valorzinho parecido com as outras que eu já compro a loja só que totalmente diferencial totalmente cheiroso altamente cheiroso então tenho certeza que vai ser recorde de vendas e eu vou vender todos muito bem porque quando a cliente chegar eu vou ter o que dizer para ela olha temos esse kit tanto o kit quanto o olhinho da mesma marca de tratamento para o seu cabelo então o tratamento melhor que eu tenho aqui na loja é desses kits aqui da alquimia inclusive ele tem um olhinho de cabelo tem um olhinho de rosa mosquita para o rosto então se você quiser um kit mais para o dia a dia eu tenho essas opções da Charmelle da Salon Line da Muriel da Sol Cosméticos kits assim que você usa para tratar de vez em quando o cabelo mas que não chega a ser aquele tratamento tão intenso o da alquimia eu já vejo esse tratamento mais intenso já utilizei umas 10 vezes já lavei no cabelo umas 10 vezes mais ou menos 9 a 10 vezes e sempre utilizando o cremezinho de pentear eu tirei um kit desses pra mim de queabo com queratina e estou gostando demais o resultado é muito tranquilo gosto o cheiro que fica é um cheirinho que vem tipo de perfume de flores altamente cheiroso não chega a ser um Eudora porque se você quer que esses produtos sejam da Eudora você já está querendo demais porque o da Eudora é bem dizer um perfume puro mas ele chega muito próximo a isso porque tem aquele negócio do cheiro do cheiro a gente as vezes divulga um produto gente ele tem um cheirinho bom e tal só que não tem cheiro de nada é um cheirinho levemente lá no final eles não assim que você abre assim que você abre você já sente o cheiro ele aqui me lembra um perfume da Avon ou da Natura não sei é um já que já vem aquele cheiro assim na área da gente o cheirinho tipo de água de mar de colônia uma coisinha assim então assim eu investiria novamente quando acabar isso eu vou pedir novamente para janeiro talvez eu peça outras produtos da alquimia não pretendo mais ficar vendendo 50 marcas da minha loja eu quero vender no máximo 5 a 6 marcas mas dependendo uma linha só de tratamento para o cabelo uma linha só para kits básicos para o dia a dia mais baratinhos e outra linha só de cuidados pessoais com rosto e dependendo outras marcas avulsas tipo cavalo de raça que não pode faltar baba blue que não pode faltar entre outras linhas só para dizer que tem ali pronto é dessa maneira que eu quero trabalhar aqui na loja e cada vez mais ter qualidade produtos melhores porque quanto mais os produtos são melhores mas os seus clientes vão ter resultados não adianta vender produtos caros sendo que você pagou baratinho neles e tem uma margem de lucro lá em cima e a qualidade deles ser lá embaixo tipo da Charmelle então assim o vídeo foi esse espero que tenha gostado não me arrependi nem um pouco de ter comprado alquimia compraria novamente e vou comprar com certeza eles estão todos aqui ainda não fiz uma vendinha deles por enquanto para dizer que eu não vendi nada da alquimia eu vendi um deixa eu ver aqui óleo de rosa mosqueta e também vendi um reparador pronto não, eu vendi dois reparadores vendi um desse de vidro vendi o do vidrozinho de plástico do outro que vem 60ml deles e vendi um óleo de rosa mosqueta né então a margem de lucro é muito boa a margem de lucro é perfeita e a cliente comprando vai gostar mais ainda do cheiro da qualidade dos produtos né então é isso gente o vídeo foi esse espero que tenham gostado se gostou se inscreva no canal deixa o joinha né comenta aqui dê uma focinha pro nosso canal divulga pra aquelas suas amigas que tá pensando em comprar esse kit ou talvez tem dúvida será que esse kit vai ser bom pro meu cabelo aí vocês mandam esse vídeo pronto ela vai tirar todas as dúvidas dela e o investimento dela vai ser muito mais pensado né e é isso um grande beijo até o próximo vídeo tchau